Nosso pão diário de hoje é o de número 59. Olha o título, preste atenção. Devo esperar o batismo com o Espírito Santo? Algumas pessoas acreditam que devem aguardar para receber o Espírito Santo e serem revestidas do poder do alto. Dessa maneira, elas consideram os dois trechos bíblicos a seguir para receber o Espírito Santo. Veja o que está escrito em Lucas 24, 49 e Atos de 1, versículo 4 e 5. Eu gostaria que você parasse o vídeo e lesse para você poder entender. Ficar à espera não é uma fórmula para receber o Espírito Santo. É verdade que Jesus fez essas duas declarações aos seus discípulos antes do dia de Pentecoste. Contudo, se esses versículos fossem um meio de acesso para o recebimento do Espírito Santo, não teríamos o direito de retirar a palavra Jerusalém do texto. O mestre não somente mandou os discípulos aguardarem, mas também ordenou que permanecessem em Jerusalém. Por que ele não determinou que continuasse em Belém? Por que não mandou que ficasse em Jericó? Por que era necessário ficar em Jerusalém, a fim de que a igreja tivesse ali o seu início? Aleluias! O que os discípulos aguardavam? Eles aguardavam a chegada do dia de Pentecoste, pois a partir dele que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. De fato, eles não estavam esperando com o intuito de ficarem prontos para receber a plenitude do Espírito Santo. Se os apóstolos estivessem aguardando para receber o poder do alto, a Bíblia teria dito, quando estavam totalmente prontos, o Espírito Santo veio. No entanto, o livro de Atos afirma, ao cumprir o dia de Pentecoste, Atos 2, 1. Veja, para um pouquinho e vai lá e lê Atos, capítulo 2, do versículo 1 até o 4. Note, na passagem a seguir, que quando Pedro e João desceram, eles não sugeriam que os samaritanos deveriam esperarem para receber a plenitude do Espírito Santo. Confere lá em Atos 8, do 14 ao 17. Aleluias! Louvado seja Deus! A plenitude do Espírito Santo já foi dada à igreja no dia de Pentecoste, com o dom gratuito. Por isso, ensinar que é necessário aguardar para recebê-lo, só produz dúvidas nas pessoas que desejam este dom. Quando vejo as pessoas orando desesperadamente em busca do Espírito Santo, fico de coração partida, porque sei que isso é desnecessário. Exemplos bíblicos de receber o Espírito Santo. Eu quero que você vá conferindo na sua Bíblia, para você poder entender. Os cristãos samaritanos, você vai conferir lá em Atos 8, do versículo 5 ao 8. E na sequência, veja Atos 8, do 12 ao 17. Você pode estar conferindo também na casa de Cornélio, veja o que aconteceu. Atos 10, 44 e 45. Saulo de Tarso, veja Atos 9, 11, em versículo 12, e do 9, versículo 17. Os discípulos em Éfesos, veja Atos 19, do 1 a 3. Veja também Atos 19, 6 e 7. Venha beber do Espírito Santo, veja João 7, 37 e 39. Eu vou falando, você vai parando e vai olhando na sua Bíblia, vai estudando, para você poder entender. A promessa do Senhor Jesus é, veja Atos 1, 8. Aliás, essa foi a última promessa que ele fez antes de ser acendido ao céu. O Espírito Santo é uma dádiva, um presente que o Senhor Jesus deixou para nós. Agora, cabe a nós recebê-lo, e nós temos que recebê-lo como um presente, gente. Precisamos tomar posse dele, porque ele já é nosso. Siga a rota direta. Veja o que o Senhor Jesus falou sobre esse assunto. Veja, confere na sua Bíblia, lá em João 14, 17 e no versículo 23. Após receber a plenitude do Espírito Santo, você será abençoado com o dom de orar em línguas. Você deve sempre praticar este dom, porque ele vai abrir caminho para grandes coisas na sua vida espiritual. Tenha fé e coragem, proclame em alta voz este dom. Esse texto foi extraído do livro O Espírito Santo e Seus Dons, de Kenneth Reagan. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço por esse ensinamento que o Senhor fez chegar até mim. Obrigado, Senhor. Amém. Graças a Deus.